E aí gente, sou o Matsan Wiyoshi, estamos aqui para mais um episódio de O Príncipe da Fórmula 1, bem no último episódio, nós ficamos em sexto lugar, também na posição boa dos 10 anos, também estamos aqui na sede da Paubeca Flontim, aqui em Bahrein, e vamos correr esta grande corrida aqui, a corrida de Bahrein, os grandes prêmios de Bahrein, que vamos acompanhar hoje, bem já que as melhorias aqui, a melhoria do combustível que nós temos aqui, e também estamos melhorando. Já na satisfação da última corrida, cada vitória é de cinco pontos, bem cada vitória é de cinco pontos, o Nico Rosberg, que venceu a primeira corrida da temporada, que é de cinco pontos. E eu, Maturta Moroso, cheguei na sexta posição da Paubeca Flontim, que estou com oito pontos, e está em quatro usados. A diferença é de sete pontos. E na traficação dos construtores, a Mercedes AMG Flontim, que tem 43 pontos e está na liderança. E a minha equipe, que é a Paube S1 Team, está com oito pontos e está em quatro usados. A diferença para frente é de 35 pontos. Da traficação dos construtores e da traficação dos pilotos, a diferença é de 17 pontos. E, já na nossa vara de troféus da Paubeca Flontim, que está na temporada 1, completamos a corrida em Melbourne, na Austrália. Também cheguei na sexta posição. Bem que faltam apenas vinte corridas para terminarmos esta temporada. E também, era muito bom. Bem, vamos ir para a corrida, um grande prêmio de varela, que vocês vão acompanhar agora. Mais uma vez, estamos na etapa da F1 no deserto de Sakhir. Os pilotos se alinham no grid. Será que teremos mais uma prova muito disputada, como a de 2014, entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton? Vamos descobrir logo, enquanto nos preparamos aqui no Bahrein. A F1 volta ao deserto nesse circuito excepcional de 5,4 km. As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem. E as duas zonas de DRS também ajudam nisso. Essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito de Sakhir é famoso por desgastar os pneus traseiros. Os pilotos vão ter de cuidar bem deles em algum momento durante o grande prêmio. O Bahrein já nos mostrou muitas vezes antes, Anthony Davidson, que uma boa estratégia não é tudo. Além disso, você precisa de um carro bom e de consistência. E também um pouco de sorte, eu diria. Esse é um desses circuitos em que parece que o carro de segurança sempre vem no momento certo para condensar os pilotões e fazer os carros terem de seguir estratégias diferentes. O circuito desgasta os freios, gasta muito combustível e a principal chance de ultrapassar é na entrada da curva 1, onde é muito fácil atrasar a freada em relação ao adversário, mas também é fácil bater. Você mandou bem e conseguiu a pole, mas o trabalho ainda não terminou. Tente pegar o traçado por dentro logo na largada. Estamos quase prontos para começar. É assim que o grid de largada vai ficar para a corrida de hoje. Temos uma Sauber na pole e Nico Rosberg completa a primeira fila. Percorrendo o restante do grid, temos... Fettel Hamilton, Kimi Raikkonen e Ricardo Bottas, Pérez Button e Nico Hulkenberg, Verstappen, Sainz, Fernando Alonso e Grosjean, Guterres, Kvyat, Felipe Massa e Felipe Nasser, Verlein e Rarianto, Kevin Magnusson e Julian Palmer fecha o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.